A polícia agredindo aí Vocês estão fazendo um lixo mesmo, tio O que os caras estão fazendo? Mas por que está agredindo o cara, mano? Por que está agredindo ele? O cara está desarmado, por que está agredindo? Por que está agredindo? Por que está agredindo? O cara está enforcando ele Solta ele O cara está quase morrendo, João O cara está quase morrendo Solta ele, tio Solta o cara, amigo Solta o cara, daí eu tirei ele em mim Eu estou desarmado Eu estou desarmado Eu estou desarmado Olha o que o policial fez com o cara, mano Olha o que o policial fez com ele Olha o que você está fazendo, amigo Olha o que você está fazendo Olha o moleque que está quase morrendo, mano Está aí colocando um cara Olha o moleque que está Tem necessidade Tem necessidade Tem necessidade O senhor está exaltado Solta ele De casa do policial Para quem vai agredir, senhor? Solta o moleque? Pode prender Pode prender Pode prender, senhor Pode prender, senhor Pode prender, senhor Pode prender, senhor Para quem vai agredir, senhor? Solta o moleque? Olha o cara Está machucado o moleque, porra! Que caralho eu vou! Que caralho eu vou! Eu sou a ele O policial está enforcando ele O policial, para que isso, mano? Para quem? Está sendo gravado Eu tenho advogado Eu tenho advogado Eu sou artista Não tem internet Oh, calma aí Eu sou artista, eu sou artista Eu sou artista, senhor, calma aí Está gravando tudo, está gravando tudo Está gravando tudo Sem necessidade Está gravando tudo Está gravando tudo Gravei tudo Gravei tudo Gravei tudo, sem necessidade Não tem internet, não tem internet Não tem internet, viado Sem necessidade Olha lá o que está fazendo com o Biel, mano Olha o que está fazendo com o Biel Olha o que está fazendo com o Biel Estiração, mano Estiração, mano É louco, mano Para que isso? Para que isso? Para que isso? Grava eu aí Pode gravar, filho Ei, senhor Para que isso, senhor Não tem necessidade Vai para cima da polícia, cara Vai todo mundo Não tem que ficar para cima de polícia, não, senhor Não tem necessidade disso, não Olha lá Olha lá Olha lá, senhor Precisa colocar a mão em mim, não Só não encosta em mim Que eu não estou ameaçando ninguém Se vir para cima aqui, não chega? Não, jamais Jamais